O Santos vem de uma vitória por 4 a 1 sobre o Cuiabá, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Vila Belmiro. Na goleada do último final de semana, Léo Baptistão, Marcos Leonardo, Brian Gullion foram os responsáveis por empurrar a bola para o fundo da rede. Na noite desta quinta-feira, 12, às 21h30, horário de Brasília, em casa, o Peixe recebe o Coritiba. Em jogo de volta válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o time comandado pelo técnico Fabián Bussos terá que correr atrás do prejuízo. Isso porque a equipe sofreu um revés de 1 a 0, no Couto Pereira, no duelo de ida contra o Dourado, na goleada pelo Brasileirão. Bustos escalou o time desta forma, João Paulo, Madson, Velasquez, Eduardo Bauermann e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Vinícius Zanocelo, Jojan Julio e Ricardo Gullart, Léo Baptista e Marcos Leonardo. E tem quem será mantido? Na manhã de hoje, o jornalista André Hernan aporou que Gullart seguirá entre os 11 iniciais. Ricardo Gullart será titular hoje contra o Coritiba pela Copa do Brasil. Fabián Bussos dará oportunidade ao camisa 10 do Santos, informou o comunicador, através do seu Twitter. Ele ainda acrescentou e disse que Marcon deve começar no banco. Para logo mais, por outro lado, o coxa tem 4 desfalques. São eles, Fabrício Daniel, que já atuou na CDB, Natanael, Natan e Tomine Anderson, DM. Segundo o Globoesport.com, a provável escalação do time de Gustavo Mourinho conta com os seguintes atletas. Alex Muralha, Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castane e Guilherme Biro, Egídio, William Farias, Andrei Robinho, Igor Paixão, Aleph Mangui e Leogama.